Música Você sabe que a prateleiras e companhia vai muito além de prateleiras. Você tem móveis aqui, inclusive para deixar bem decorado qualquer espaço da sua casa, inclusive o escritório também, né? Isso mesmo, mesas para computadores. Trabalhamos com uma variedade muito grande. Tem um com quatro gavetas, com duas gavetas, tem cem gavetas também. São nove modelos diferentes para você escolher. O que mais? Vamos dar uma promoção da semana? Boa. São três modelos. Tem um lançamento que é essa amarela, laqueada. Ela tem duas gavetas, mas vale para essa branca também, que tem duas gavetas. Vale para aquele outro modelo. Três vezes de R$99, você pode escolher qualquer uma das três. Vim aproveitar. Tem mais, eu quero mostrar esse exemplo aqui, com notebook em cima, inclusive a mesinha sai, é isso mesmo? Mesa para notebook, tampo portátil, ela tem rodízios. Super promoção para pagamento à vista no dinheiro. Ela custa R$169, com desconto R$150,00 redondo. Pagamento à vista no dinheiro, hein? Isso aí. Aqui, olha, vamos mostrar os armários. Para a área de serviço, tem armário duas portas, esses dois modelos, pelo mesmo preço também. Eles têm rodízios, esses daqui inclusive têm chave, três vezes de R$133,00 sem juros. E tem outros exemplos para você também, guarda-roupa. Guarda-roupa são três modelos para você escolher. Esse modelo, por exemplo, está com 20% de desconto para pagamento no dinheiro, ele sai R$499,00. Pagou no dinheiro, R$399,00 apenas. Vem aproveitar aqui na prateleira esse componente e ir para a casa inteira. Para a casa inteira. E para terminar, um gaveteiro laqueado na cor amarela. Lindo. Também tem promoção. Ele tem quatro gavetas, custa apenas R$3,95,00 sem juros. Não esquece, pagou a vista no dinheiro, sempre tem desconto. Onde fica a Prateleira Exicia? Rua Campos Melo, número 500. Ben Chiquinha, Confunço Pena. O nosso telefone é 3877-9596. Sábado aberto até... Quatro da tarde. Prateleira Exicia e companhia. Prateleira Exicia e companhia.